Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa Fé e Ciência, aqui na sua IPP TV. Esse programa que pretende discutir com você, debater com você, apresentar a você as evidências de que a boa ciência e a boa fé andam sempre juntas. Você já deve ter curtido os nossos programas, assistido vários deles que já estão disponíveis no YouTube. E hoje nós temos mais um, e mais um convidado para lá de especial. Hoje teremos aqui um teólogo e matemático, aquela mistura entre a teologia e a matemática. E a partir dessa mistura nós veremos mais e mais evidências de que fomos feitos prontos por um ser de extrema inteligência. Então vamos apresentar o nosso convidado, Saulo Reis, bem-vindo ao Fé e Ciência. Muito obrigado, Marcos, pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. E a gente sempre começa, né, Saulo, com aquela parte do nosso programa bastante interessante, em que o próprio convidado se apresenta. É a sessão Saulo pelo Saulo. Saulo, conta um pouco da sua vida, conta como que você chegou até aqui, como que você está participando de um programa Fé e Ciência, por que será que você está aqui junto com a gente para discutir Fé e Ciência? Olha, Marcos, eu sempre gostei muito de ciência, desde criança. Na escolinha eu era considerado meio que um nerdzinho ali, mas depois que eu fui crescendo, eu fui aprendendo que estudar, embora eu nunca tenha sido ateu, eu me converti aos 17 anos, mas desde sempre eu acreditei que existisse um Deus, alguma coisa acima de nós e que a natureza, de algum modo, revelava isso. E quando eu era adolescente, eu estudei muito, muito para passar no vestibular e vi que eu gostava muito de ciência mesmo, eu sempre tive muita facilidade com exatas e sempre foi uma paixão minha mesmo, desde criança. Quando eu entrei na faculdade, meu primeiro curso na faculdade foi Engenharia de Computação, lá no ITA, mas eu percebi que eu tinha uma vocação para aquilo, para ciência mesmo, especialmente computação, programação, eu gostava muito, mas sempre gostei mais, dentro das exatas, eu gostava mais de matemática. E dei aula para cursinhos pré-vestibulares desde quase 20 anos já. Então, essa foi a minha trajetória. Quando eu entrei na faculdade, eu me converti. Eu sempre, eu dizia na minha adolescência que em algum momento eu ia descobrir a verdade, só que eu deixava para frente. E aí, quando eu entrei na faculdade, que é normalmente o momento quando as pessoas começam a questionar a fé, comigo foi o contrário. Eu acabei me emergindo mais dentro da fé cristã. Foi, eu descobri que alguns amigos próximos de eu eram cristãos e isso me influenciou muito positivamente na faculdade. Então, desde, já tem 17, tem 17 anos que eu sou convertido. E desde então, eu tenho estudado muito ciência. E depois que eu vim aqui para São Paulo, tem 10 anos que eu moro aqui em São Paulo, foi quando eu, de fato, percebi o quanto a ciência, ela revela a existência de Deus e a presença de Deus no mundo. Gente, nós temos, então, um convidado aqui. Raro, não é? Uma raridade isso, né, Saulo? A gente vê, as estatísticas mostram, infelizmente, né, Saulo, que dois terços dos jovens evangélicos, cristãos, que entram na universidade, na academia, se tornam ateus, bebem daquela pouca ciência que Pasteur um dia disse. Mas você bebeu da muita ciência, então, não é? Porque Pasteur disse, um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Não é assim, Saulo? Isso mesmo, isso mesmo. Eu estudava ciência porque eu gostava, eu gostava. Eu, pelo menos nos meus primeiros anos como cristão, ainda na faculdade de engenharia de computação, eu não procurei tanto relacionar a ciência, o conhecimento científico, com a teologia. Eu apenas era um cristão. Eu era um cristão que esquentava o banco, sabe? Sei. Então, minha vida cristã foi relativamente tranquila nos primeiros anos, porque eu era um cristão que ia à igreja, eu tinha minha vida de oração, mas era tranquilo. Eu não procurei muito buscar as evidências, eu não questionava tanto nos primeiros anos. Depois que eu vim para São Paulo foi quando essa história mudou. Eu me vi confrontado, na minha fé, por pessoas que se diziam cristãs, mas que faziam questionamentos que me soavam estranhos. E, nesse sentido, eu busquei mais conhecimento. Não só na ciência. Eu comecei a estudar mais as ciências humanas. Foi a razão pela qual eu busquei o curso de teologia, inclusive, alguns anos depois, em 2014. Mas, aqui em São Paulo, eu digo que, quando eu vim para cá, eu tive um segundo novo nascimento, no sentido de uma espécie de despertamento intelectual para a fé. E, por causa desse despertamento, eu senti um chamado grande de criar um grupo de apologética, um núcleo de estudo de apologética. Porque eu tomei conhecimento do trabalho do doutor William Lane Craig. Com certeza, você já conhece. E, com certeza, muitas pessoas que estão assistindo conhecem o trabalho dele. E, em 2017, eu me filiei formalmente ao ministério dele. Ao ministério Reasonable Faith. E que é o meu núcleo, chama Acrópole da Fé Cristã. A gente vai colocar o link aí nos comentários para todo mundo ver. Foi o primeiro grupo vinculado ao ministério Reasonable Faith na América Latina. É o meu grupo. E, nesse meu chamado, eu percebi que existe uma falta de conhecimento, quase que generalizada na igreja brasileira, de justificar a fé. de explicar a fé de maneira racional, inteligente, e que seja atrativa para pessoas que não creem na existência de Deus ou mesmo em Jesus Cristo. É, Saulo, a gente vê, as pessoas, às vezes, falam, olha, mas para que fé e ciência? Para que misturar fé com ciência? E para que dá razão de fé? A gente crê, às vezes, eu vou em algumas igrejas, e você está falando sobre isso. Aí eu falo um monte de coisa, dou algumas evidências, falo da química, da bioquímica. Nós vamos falar da matemática hoje, né, pessoal? Espera aí que a matemática é o tema do nosso programa. Mas, no final, às vezes, aparece alguém e fala assim, Marcos, até que foi legal tudo isso que você falou, mas a minha fé eu tenho pela fé. Eu não preciso de evidências. Mas não é assim, né, Paulo disse, está sempre pronto a dar a razão da vossa esperança. A nossa fé é racional, é baseada em evidências. Você considera assim também, Saulo? Com certeza, com certeza. A nossa fé, ela não é irracional, ela não é uma fé que se diz fideísta. É aquela fé da mera, é a fé pela fé, né? A fé cristã, ela não é, ela não pode ser cega nesse sentido. Existe um aspecto de confiança, né, de confiança numa pessoa, né? E quem é essa pessoa? É Jesus Cristo. E Jesus Cristo, né, é a manifestação de Deus, a plena manifestação de Deus, né? E Jesus Cristo, encarnado, tirou os pecados do mundo, tomou sobre si as nossas dores, a justiça que deveria ser afligida em nós, pecadores, né? Jesus Cristo tomou isso sobre si e agora, hoje, somos salvos. E como é que a gente pode verificar isso no mundo? Primeiro, né, Jesus Cristo esteve nesse mundo, claro. Agora, se Jesus Cristo ressurgiu dos mortos, então, é porque existe um Deus que o trouxe de volta. Então, existe esse Deus? Que evidências existem da existência e da interferência desse Deus no mundo? Poxa, a ciência é uma das grandes manifestações da ação desse Deus. Então, acho que o programa Fé e Ciência está plenamente justificado para quem é cristão, não é verdade? Sim, né? A fé não é um suicídio intelectual, não é? A Bíblia fala claramente, né? A fé é o firme fundamento. É baseado num fundamento sólido, firme, que nós cremos, né? Que nós depositamos esperanças em eventos futuros. Eu costumo dizer que eu não creio em Deus. Eu não creio em Deus. Aí, o pessoal vai falar assim, nossa, o Marcos está apresentando o programa Fé e Ciência, o pastor Erival deve ter ficado maluco de botar alguém aqui que não crê em Deus, né? Não, gente, eu não creio, eu tenho certeza absoluta que ele existe. Você também tem certeza? Com certeza. Gente, nós estamos falando aqui com um teólogo. Você fez teologia aonde, Saulo? Teologia na Universidade de Presteina, Mackenzie. Ó, na melhor do Brasil, hein? Na melhor do Brasil. Uma vez Mackenzie-ista, Saulo? Sempre Mackenzie-ista. Sempre Mackenzie-ista. E olha, engenharia de computação, matemática, por isso que está sendo esse papo super legal. Mas, Saulo, você traduziu um livro também, não traduziu? Opa, esse livro é muito bom, viu, Marcos? Que livro foi esse, Saulo? Mostra para a gente aí. Esse livro aqui, o Involução de Darwin, tá bom? Esse livro, o original foi escrito pelo doutor Michael Birri, nosso grande amigo do senhor, não é isso? O Michael Birri escreveu esse livro em 2017, se não me engano, e a gente teve o prazer, então, de traduzir esse livro, né? Traduzido por mim e pelo doutor Marcos Eberlin também. Esse livro, ele, como o nome do livro fala, né? A Involução de Darwin, né? A tese do Birri é essa, de que o processo evolutivo descrito por Darwin, né? O darwinismo, na verdade, na sua forma moderna, do neodarwinismo, que incorpora o conhecimento da genética. Esse processo, no fundo, ele não traz evolução no sentido de complexificação das formas de vida, né? Do, digamos assim, de aspectos do fenótipo do ser vivo que seja mais complexo, com mais recursos. Não. Ele argumenta que esse processo descrito por Darwin é um processo de involução, de degradação genética, né? A longo prazo, né? O processo darwiniano, ele até traz vantagens para a sobrevivência do indivíduo no curto prazo. Só que, no longo prazo, ele perde grandes características que ele poderia manifestar no futuro, mas que ele perde em função da necessidade de sobrevivência dele em curto prazo. Esse é o grande argumento do livro. Gente, olha esse aqui, ó. A Involução de Darwin. Traduzido aqui pela dupla, né? Marcos e Saulo. Gente, esse livro aqui, olha, se a Caixa Preta de Darwin foi a grande bomba atômica para a evolução, esse aqui foi a pá de cal, eu diria, né? Gente, olha, a evolução faliu, né, Saulo? A gente sabe disso. Alguns cristãos fizeram um pacto com a evolução, o evolucionismo teísta. Terão que rever as suas posições e tudo mais. Mas, Saulo, o pessoal deve estar meio já preocupado, porque viu a chamada do programa, está assistindo no YouTube, tem lá o título. Então, vamos para aquele assunto que nós decidimos falar, extremamente interessante. Por que será que Deus usou uma língua, uma linguagem, para criar o seu universo? A matemática, você é matemático, defensor do design inteligente no Brasil, já deu palestras nos nossos congressos, né, Saulo? E formado, está terminando o mestrado em matemática, é isso, né? Olha, teólogo, matemático, engenharia de computação, essa mistura super interessante. O que você diria sobre esse tema, o tema do nosso programa hoje? Matemática, Saulo, seria a linguagem de Deus? O que você poderia nos dizer? Com certeza, está aqui, né? Galileu Galilei disse que o livro da natureza está escrito na linguagem da matemática. Não só Galileu Galilei, mas outros grandes matemáticos também tinham essa impressão de que a descrição do universo feita pela matemática nos remetia à crença em algo superior, que teria planejado esse universo. Então, a matemática, muitos dizem que a matemática é a linguagem de Deus na criação do universo, porque o universo é descrito na linguagem da matemática. Galileu Galilei foi um dos que pensavam assim, e Galileu Galilei, como todo mundo sabe, foi um grande cientista do passado que fez parte da revolução científica da modernidade. Mas que evidência você teria para afirmar aí que o livro da natureza está escrito na linguagem da matemática? Como é que a gente pode observar isso no universo ao nosso redor? Tem duas, para falar da matemática, da relação da matemática com a crença em Deus, ou pelo menos a existência de Deus, a gente pode falar disso de duas grandes maneiras. E aí, eu queria falar aqui para vocês, uma delas é uma relação epistemológica, é uma relação de como nós conhecemos a Deus nesse sentido, no sentido do mundo criado. Está aqui para todo mundo ver? A própria descrição matemática do universo nos mostra que existem certas equações que descrevem as leis da natureza, as leis da física, da química, e até na biologia, certas grandezas que têm valores muito específicos, Marcos. Valores que, se você tentar mudar um pouquinho, você desmonta o sistema. É o ajuste fino do universo, Sal? Isso, isso aí. E a coisa muito importante, para deixar claro para todo mundo, quem está assistindo, é que essa ideia do ajuste fino, ela não é uma ideia que vem do criacionismo, que vem do design inteligente. Não é. O ajuste fino, ele é mensurável. Ele é algo científico, propriamente dito. Ele é um fato. Ele não é uma tentativa de explicação, não é uma teoria. Não é uma teoria, algo que você está tentando interpretar na natureza. Não, ele é um fato. O que existem são teorias que buscam explicar o ajuste fino. Mas ele existe e todo mundo concorda. E ele existe. Ele existe. A questão é, qual é a melhor interpretação para esse ajuste fino que é encontrado na natureza? Então, o ajuste fino não é uma ideia criacionista ou do design inteligente. Não. O ajuste fino, ele é uma percepção científica. Ele é mensurável. Tanto que a gente vai falar de alguns aspectos hoje. Mas aí você está falando de equações também, né, Saulo? Eu lembro, quando comecei a estudar química e fui para as aulas de mecânica quântica, aí me apresentaram uma equação, a equação de Schrödinger. Mas, gente, se você tiver curiosidade, entra na internet, dá uma olhada nas equações da mecânica quântica. E são equações fantásticas, incríveis. E essas equações, inclusive, Saulo, aparecem números ali dentro. O ajuste fino são as constantes que regulam a intensidade das forças através de equações. Agora, nas equações de Schrödinger, aparecem números quânticos, que eu chamo de números mágicos. É o número quântico principal, secundário de espina. Define a energia dos orbitais, a forma, a orientação. Então, há alguma dúvida de que uma mente inteligente estabeleceu essas equações, estabeleceu esses ajustes, esses números mágicos que aparecem lá para descrever energia e forma de orbitais? Ou você acha que uma grande explosão, um acaso, teria formado tudo isso? Olha, tem gente que pensa que uma grande explosão teria dado origem a tudo isso, viu? Mas é muito difícil você defender uma ideia dessa racionalmente, falando. Essas equações que você está falando, Marcos, é preciso, acho que é importante, quem tem interesse nessa interface entre ciência e religião e fé, de interpretar corretamente essas equações. A gente vai falar daqui a pouco, mas quando você olha para essas equações e as interpreta entendendo exatamente o que faz parte do processo físico, o que não fez parte e qual é a entrada da equação, da função, e qual é a saída, qual é o resultado, e sabe diferenciar o que uma grandeza é, o que uma grandeza não é, quais são os parâmetros, quais são as entradas e saídas, você percebe quais são os fatores nessas equações que não dependem de mais nada no mundo natural, no mundo físico, propriamente falando. Então, nesse sentido, é aí que você pega essas constantes que vêm de onde? Essas constantes vêm de onde? E não só vêm de onde, é uma pergunta válida, mas quando você busca mudar esses valores por simulação computacional, porque não dá para o homem mudar essas constantes na natureza, então a única maneira é você mudar computacionalmente falando. Quando você simula mudanças dessas constantes, você percebe que o sistema se desmonta. Então, qual é a explicação para a existência dessas constantes? Primeiro, a existência delas. E segundo, por que elas não podem mudar? Por que o valor delas é muito preciso? Por quê? Isto são fatos, essas percepções são percepções científicas, são mensuráveis. E aí tem várias teorias que buscam explicar isso aí. Mas, Saulo, essa história de multiverso, é uma coisa que a gente fica pensando. Será que matematicamente, através do que você conhece de matemática e de teologia e do design inteligente, você acha que essa é uma boa explicação? Olha, Marcos, tem muita gente que acredita nisso, viu, no multiverso. Só que você vai perguntar, né? As pessoas que estão assistindo vão perguntar, mas por que alguém teria pensado nessa ideia de muitos universos? Por que isso? Essa ideia vem justamente pela tentativa de explicar o ajuste fino, que é constatado, que é um fato. Então, o que acontece? Pensaram assim, bom, esse universo tem constantes muito bem ajustadas para a existência de vida inteligente. Isso é um fato, eu estou mensurando isso. Espera aí, então, ou existe alguém que projetou este universo do jeito que ele é para que existisse esse visível inteligente, ou foi acaso, deve existir alguma máquina, algum mecanismo fora desse universo que gera milhões e bilhões e trilhões de universos com as constantes ajustadas de modo diferente. E aí, nós demos sorte, Marcos. Estamos aqui por sorte. Estamos nesse universo que estava bem ajustado para a existência de vida inteligente, mas esses outros universos estão por aí e nós não conseguimos detectar esses universos. Afinal, são outros universos. Tem outros domínios, tem outras leis da física. Então, a ideia do multiverso vem por causa disso, por causa do fato do ajuste fino deste universo. Então, se tenta explicar pela multiplicação de um universo. Ah, nosso universo é um desses vários que existem e o nosso tem o ajuste fino. Então, não foi uma observação, não é alguma coisa que surgiu pelo experimento, pela observação. Ela falou, nossa, olha, está aparecendo aqui uma possibilidade. Eu digo que o multiverso não é uma explicação, é uma desesperação. Uma explicação desesperada, no desespero de perceber que esse ajuste fino é tremendo, que não tem como sair. Nós estamos indesculpáveis em admitir que um ajustador ajustou esse ajuste fino. A gente apela por esse multiverso. Mas, olha, o que a gente tem que explicar é esse universo aqui. E aí tem também um limite matemático, estatístico. Vou perguntar para você. É o limite de Borel. A gente foi calcular esse limite. A gente sabe os recursos probabilísticos do universo. Esse universo aqui não teria chance. Eles dizem assim, esse universo é sortudo. Mas o universo não tem a sorte suficiente. Todos esses processos, esse ajuste fino, esgotam os recursos probabilísticos do universo. Então, matematicamente, a gente sabe que não poderia ser assim. Não é, Sal? Não tem como, não tem como. O ajuste fino das constantes, das constantes da física, não apenas nas constantes, nas leis da física, mas as condições iniciais do universo. São dois tipos de grandezas que é preciso avaliar. Não só as leis da física que operam hoje, mas também parâmetros que foram colocados no começo do universo e que permanecem até hoje. E que foram, por causa do valor que eles têm, o universo pôde se expandir do modo que se expande e pôde manter a vida. E pôde manter a vida como ela é, como nós a entendemos hoje. Então, o ajuste fino, estatisticamente falando, ele supera o limite de Morel em muitas ordens de grandeza. Não dá nem para comparar. Só para você ter uma ideia, a entropia, que é, digamos assim, colocando em termos mais fáceis, o nível de desorganização de um sistema, ele tem uma precisão... A gente vai tentar explicar esse número, né, Marcos? É uma precisão de... Se você imaginasse, né? Imagina um rádio que tem vários divisores e que você vai sintonizar o seu rádio. Se você tivesse um rádio com mil... Um ajuste ali de mil... Botõezinhos, né? Você teria que... A sua rádio, você teria que ajustar, né, o ajustador ali naquele... Naquela fatia para sintonizar a rádio, né? Um em mil. Já é um ajuste relativamente fino, não é isso? Né? Um em mil, né? Às vezes você fica o dia inteiro tentando pegar uma estação no rádio e não acha... E não consegue. Pois é, é um ajuste fino. Um em mil já é bom, já é muito, né? Mas no caso da entropia inicial do universo, é um número que é até difícil de explicar, Marcos. Porque é um número que é assim. 10 elevado a 10 elevado a 123. Isso é um número calculado por Roger Penrose, um dos maiores cosmólogos ainda vivos. Ele calculou esse número, né? 10 elevado a 10 elevado a 123. Vamos tentar explicar esse número. Acho que se colocar toda a população do planeta escrevendo por um século, não termina de escrever o número, né? É um número assim. 10 elevado a 123. É pegar o número 1 e colocar 123 zeros. Já é um número enorme. Só que esse não é o número. Esse número, na verdade, é a quantidade de zeros que você coloca no 10 para explicar o ajuste fino. Então, é até difícil de explicar esse número. É assim, é um número que é superior, muito, muito, muito superior à quantidade de partículas do universo. Se você pegar cada partícula, não átomo, se você pegar cada partícula, cada quark do nosso universo inteiro e colocar um zero nele, ainda não é suficiente para escrever esse número. Tamanho é o ajuste fino da entropia inicial do universo. É, matematicamente, estamos mostrando que Paulo estava certo. Quando em Romanos 1,20, escreveu assim, somos indesculpáveis, porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade se veem claramente nas coisas que foram criadas, nos números, na matemática. Mas tem mais exemplos aqui, não tem, Saulo? A gente estava falando de biologia, né, Marcos? Mas é um questionamento que é muito trazido é a questão do Fibonacci, lembra? Da razão áurea, aquele número que inspira a beleza. Sequência de Fibonacci. Sequência de Fibonacci, que tem dentro dela a razão áurea, que é considerada por muitos, desde ali Leonardo da Vinci, com o Homem de Vitrúvio, aquele desenho do Homem e a proporção áurea. Aquilo ali inspira pessoas, né? E aquilo ali tem um aspecto matemático muito forte, né? Olha que legal, né? Eu estava esperando essa imagem, Saulo. Olha essa imagem, que legal, gente. Isso aqui é uma ilustração, né, de uma espiral, né, que é construída segundo os números de Fibonacci, né? Para quem nunca ouviu falar, né, os números de Fibonacci são números gerados assim. Você coloca o zero e o um. Pega o zero e o um. E aí os próximos números da sequência, você obtém pela soma dos dois números anteriores. Então, comecei com o zero e um, não é isso? Comecei com o zero e com o um. Então, o próximo número da sequência é o zero mais o um. É outro um. Ok. Então, agora, os dois últimos números é o um e o um. Então, o próximo número vai ser a soma desses dois uns, que vai dar dois. Legal. Então, os dois últimos números agora é o um e o dois. Então, o próximo número vai ser a soma desses dois números, que é o três. E aí vai. Se você... Um um dá dois, dois mais um dá três, três mais dois dá cinco, e assim, certo? E aí vai, né? Se você for construir essa espiral com o tamanho do círculo de acordo com os números de tribunate, você vai obter uma espiral mais ou menos desse formato. E são cubos quadradinhos ali, um por um, dois por dois, três por três, cinco por cinco. E aí isso aí vai aumentando. Agora ficou pequenininho ali, o cinco, aí o oito, que é o próximo, é a soma do três com cinco, não é isso? Aí o próximo já é um quadradão de tamanho treze, que é a soma do cinco com o oito. O próximo já vai ser o treze mais o oito, que é o vinte e um. E aí vai, né? E aí você vai fazendo uma espiral que vai aumentando cada vez mais. Legal, gente. Está aprendendo a sequência de tribunate, né? Isso. E aí vai. Isso aqui é infinito. Vai para frente. Só que... E aí... Agora vamos colocar alguns números aqui para falar da matemática. Agora é matemática mesmo, né, mano? Basicamente, esse número se obtém pela razão dessas grandezas aqui nessa figurinha, né? Se você pegar um quadrado, um quadrado vai ter um comprimento e altura do mesmo tamanho, né? E colocar um retângulo do lado, de modo que a razão áurea seria isso. Você pega todo o comprimento dessa figura, né? Esse comprimento em relação ao comprimento do quadrado, ao lado do quadrado, vai dar uma razão, né? O comprimento da figura toda e o comprimento do quadrado. É uma razão. Essa razão é a mesma razão que se obtém se você dividir o lado quadrado pelo lado desse retângulo aqui. Então, mais ou menos nessa proporção que está aqui na tela, né? Esse aqui seria o comprimento... o comprimento todo do retângulo e, aqui embaixo, o lado do quadrado. É a mesma razão, é a mesma divisão se você dividir o lado do quadrado pelo lado aqui do retângulo. E aí, esse número, essa razão, é chamada de φ, tá? Essa letra grega, φ. Se você transformar isso aqui numa equação de segundo grau, né? Aí, voltando ali no ensino médio, né? Para quem gostou ali de estudar Bhaskara. Tem muita gente que acha que Bhaskara é inútil. Gente, não é inútil, tá bom? Bhaskara não é uma coisa inútil, tá bom? Eu, como professor de matemática, eu fico um pouco triste quando eu vejo as pessoas falando que Bhaskara não é útil. É muito útil, tá bom? Senão, você não descobriria isso aqui, por exemplo. Se você transformar isso aqui numa equação de segundo grau, resolvesse obter este número aqui, tá? Raio de 5 mais 1 dividido por 2, que aproximadamente, colocando em número, seria isso aqui, tá? 1,61. Esse número foi percebido na sequência de Fibonacci. Eu até coloquei aqui um modo de como descobrir uma fórmula que gera os números de Fibonacci. Aqui, não vou precisar explicar tudo isso, mas é importante que aqui, os números de Fibonacci estão aqui em cima e como eu falei, como é que você gera os números de Fibonacci? Você pega os dois últimos números da sequência e soma. Você gera o próximo número. E aí vai, seguindo isso aqui. Isso na matemática a gente chama de relação de recorrência. Recorrência porque você recorre a valores anteriores. E é uma recorrência de segundo grau, porque são dois números anteriores. E aí, usando a álgebra linear, você resolve essa equação de recorrência e obtém esta fórmula aqui, que é uma fórmula exponencial, tem expoentes, e aparece o mesmo número que a gente falou anteriormente. Parece complicado isso aqui, mas se você colocar na calculadora, você vai obter os números exatamente naquela sequência. Coloca o n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, você vai obter os números naquela sequência de Fibonacci. E é muito curioso o aparecimento desse número FI. Porque na biologia existem muitos elementos naturais na biologia que mostram proporções na razão áurea, na razão FI. Você trouxe alguns, não trouxe? Eu trouxe alguns, porque se a gente fosse falar de tudo que é conhecido, a gente ia ficar aqui 3, 4 horas nesse programa. Olha que interessante. Olha, o cavalo marinho, olha ali o rabinho dele, olha lá o rabinho dele. Se você buscar medir ali as proporções do crescimento, ali não é o crescimento, na verdade é só a disposição do rabo dele. Vai seguir a proporção áurea, o crescimento da sequência de Fibonacci. Aqui, ah não, perdão, aqui o cavalo marinho, o cavalo marinho é esse aqui, ali é um camaleão, aquilo ali é um camaleão, ali é um camaleão, esse aqui é o cavalo marinho. E esse? Esse aqui no meio é uma tromba de um elefante. Se o elefante colocar a tromba dele curta, assim, vai ficar também na proporção, na sequência de Fibonacci na espiral. Olha que legal também, o chifre de um carneiro, esses dois aqui em cima. No caso dele, é o contrário, porque ele já tem um valor, a largura do chifre é grande e ela vai diminuindo, aí vai fazendo uma espiral invertida, vai diminuindo, esses dois aqui do carneiro. Até a nossa orelha, né, Saulo? A nossa orelha também. Diz que também segue a sequência de Fibonacci. A nossa orelha também. Explosões conhecem matemática, consegue fazer esses cálculos todos que você mostrou aí e consegue criar estruturas que seguem fórmulas, sequências. O que é isso, Saulo? Da onde veio tudo isso? Perceba, né, que esses animais que a gente mostrou aqui, um, o cavalo marinho era aquático, o carneiro é um animal terrestre, né, o elefante também, um é mamífero, o outro é peixe. Agora, são espécies completamente diferentes. No entanto, a disposição das partes do corpo dele segue a mesma proporção, segue o mesmo número. é um padrão que é universal. Como é que você tenta explicar isso pela teoria da evolução, que é caótica, digamos assim? Não tem. É muito difícil isso. Sem falar no fato de que essa proporção áurea, ela não provém das leis da física, propriamente falando. Ela é completamente independente das leis da física. aqui embaixo tem outro exemplo, que é a concha. Aquilo ali é um fóssil de concha, bem antiga. Essa aqui é uma mais viva ainda, mas ela também tem o formato ali da espiral de Fibonacci. Como é que você tenta, como é que se explica este padrão que não é de um ser vivo? É de seres vivos completamente diferentes, espécies completamente diferentes. É muito difícil explicar isso pela teoria da evolução puramente. Parece que foi arbitrário uma seleção, uma escolha por uma mente inteligente. Parece que foi. Você vai pensar o que a seleção natural tem a ver com uma sequência de Fibonacci ou um padrão repetitivo de formas. Parece que ele falou assim, olha, quando eu for fazer alguma coisa em espiral, vou usar essa sequência aí. Não é? E é bonito de olhar. Lindo, lindo. Não é uma seleção natural que vai só selecionar para o bichinho sobreviver. Não, é uma arte. Parece que tem uma arte ali. Tem flores também. Isso, a gente está mostrando aqui só animais, mas também, olha só. Uau! Você falou de plantas? É. A gente estava falando de animais, agora a gente está falando de plantas. Olha a pétala de uma rosa que também vai seguindo aqui, ó. É por isso que dizem que matemática é a linguagem de Deus, Saulo. Eu suspeito que sim, viu, Marcos? Eu suspeito que sim, porque Deus provavelmente escolheu, programou a vida de modo que ela se desenvolvesse nesse universo finamente ajustado e também com uma beleza intrínseca. E a proporção áurea proporciona essa beleza. Aqui do lado é um girassol, é um close, né, num girassol. ali você vai, ali é um pouquinho diferente, a sequência de guionate ali não é linear, ali é angular, é a distribuição, é o surgimento de cada uma daquelas, desses alvéolos, digamos assim, eles seguem uma proporção áurea, só que angular. Ele nasce um e vem numa direção, nasce o próximo e vem numa direção que tem um ângulo que é fi, que tem uma proporção de fi na circunferência. Então, o crescimento de cada alvéolo se dá numa proporção angular áurea. É um pouquinho diferente dos outros, mas também é proporção áurea. Eu costumo dizer, né, Sal, você conhece bem isso, que ele é um exibido e um exagerado. Então, ele vai fazer, gente, ele faz com uma beleza magnífica, com cores, com jogo de luzes, e ele usa uma sequência, uma proporção pré-estabelecida por equações matemáticas. Por que ele faz isso? Para deixar a sua marca registrada, para que a gente fosse, para que fôssemos lá e fôssemos medir aí como é que está distribuído num espaço tridimensional e matemáticos fizessem suas contas e falarem, nossa, isso aqui segue uma equação exponencial, aquela equação que você mostrou. A gente vai no átomo, ele fala assim, olha, isso aqui segue uma equação, equação de Schrodinger, tem números mágicos, parece que os atributos invisíveis de Deus revelam que ele é um Deus que gosta de ordem, de padrões, de matemática. Exatamente, exatamente. E a gente estava falando de biologia, né, Marcos? Mas existem aspectos do mundo natural não biológico. Nas ondas não, hein, Saulo? Também na onda. Vamos tirar a onda agora. Vamos tirar essa onda. Essa aí eu não sabia não, hein? Olha que legal, uma onda no mar, tá vendo? No caso da onda, também é a espiral invertida, A onda surge com um comprimento grande, aí ela vai, e a quebra da onda, ela vai diminuindo, né? Fazendo a espiral também, né? Bem legal, né? Que fantástico. Bem legal também. Aqui um redemoinho, que também, toda vez que você precisa escoar a água, Dependendo do hemisfério, ela vai girar para um lado diferente, né? Mas ela vai girar também fazendo um formato de espiral. só vai depender de qual hemisfério você está, ela vai girar para um lado ou para o outro, mas a espiral de Fibonacci também aparece. Essas duas imagens aqui, essa aqui é um tufão, é um ciclone. Se você olhar de satélite, também vai perceber o mesmo padrão. Essa aqui é uma imagem que mostra o tufão, só que agora colorado pelo calor, né? Pela temperatura do ar. O Adalto costuma dizer, né, que falando sobre a trindade, e que essa trindade se vê claramente no universo e nas coisas que foram criadas. Então, a água tem três estados, o nosso universo é tridimensional, tem três dimensões, mas parece que vai muito além. Quando a gente vai na matemática, a gente acha ainda outros padrões. Incrível isso. Muitos padrões, muitos padrões. E a gente está, eu estou mostrando aqui, Marcos, artefatos no nosso planeta, mas vamos sair do planeta Terra. Também? Olha que legal. Uau! Olha a disposição dos gases na Via Láctea, por exemplo, em galáxias da Terra, muito longe da nossa galáxia também. Você vai perceber também o mesmo padrão de espiral. E também vai seguir a proporção áurea, se você pegar os comprimentos, vai ser o mesmo padrão. É, diz que até o corpo humano, o corpo humano, Saulo, a proporção entre a nossa altura e a distância com os nossos braços abertos. Isso. Então, as marcas do Criador na matemática da vida, elas estão por todos os cantos e todos os lugares. Com certeza. Com certeza. E aí, Marcos, eu tinha falado, quando você falou lá do ajuste fino, como é que a pessoa que está nos assistindo pode perguntar, mas como é que eu posso olhar, então, para o conhecimento da física, da química e tentar enxergar esses ajustes finos ou essas constantes da natureza que não dependem do mundo natural? Como é que eu faço isso? Olha, como professor de matemática, às vezes, eu abordo isso. Se você está no ensino médio ou pelo menos lembra ali de algumas formulazinhas do ensino médio, na física, você vai lembrar ali em cursinho pré-jetivo chamado de sorvetão. É a fórmula do sorvetão, que dá a posição de um objeto com o tempo passando. E essa é a fórmula. Só que você tem que verificar o seguinte, essa fórmula ela existe para determinar a posição do objeto segundo o instante do movimento. Mas olha o detalhe, nessa fórmula, em azul, tem S0, V0 e A, posição inicial, velocidade inicial, aceleração, são valores que têm que ser colocados no início do movimento. Eles vêm de algum lugar. Eles vêm de algum lugar. São os valores em azul. Ou seja, você tem que saber a posição onde ele está no começo, qual é a velocidade inicial dele e qual a aceleração que ele vai estar se movimentando. Em vermelho, as grandezas que você vai usar para descobrir onde ele vai estar. Ou seja, são variáveis. Essa fórmula, então, distingue de maneira clara o que é parâmetro, aquilo que tem que ser conhecido a princípio, ou seja, que é colocado no começo, e as variáveis que vai, ou seja, como o nome fala, são variáveis que com o tempo passando vai variar a posição. Ou seja, vão mudando com o tempo. Vão mudando com o tempo. As outras não mudam, porque são parâmetros iniciais. Então, essa distinção entre o que as grandezas representam dentro de uma equação é crucial para você começar a perceber o ajuste fino. Vamos prosseguir. E aí, se você tentar, por exemplo, um exercício muito simples de você acertar uma bola numa cesta, por exemplo, ela está aqui a 40 metros de distância, o buraco aqui tem dois metros, se você usar aquela fórmula lá no eixo Y, no eixo X, para descobrir como você tem que lançar essa bola e acertar a cesta, você vai descobrir aquela fórmula ali. E naquela fórmula, a mesma metodologia. valores que você tem que colocar no começo, o valor A ali que vai ser a variável de acordo com o que você coloca, e tem um valor aqui, G, que é a gravidade. Esse G a gente não pode mudar, não é, Marcos? A gente não pode mudar a gravidade do planeta. Então, eu coloquei em outra cor ali. Mas, presta atenção, se você simular isso aqui, você vai ver o ajuste fino numa coisinha simples como essa. Por exemplo, uma simulação aqui. Se você jogar a bola com uma certa velocidade, com um certo ângulo, basicamente é a velocidade e o ângulo de lançamento. Você vai atingir um alcance de tantos metros. Ah, não acertei. Aí você vai tentando, vai tentando, vai tentando. Algumas das suas tentativas, você vai acertar. Só que, toda vez que você acerta, você vai perceber que você teve de ajustar muito o como você jogou, não só em termos de velocidade, de força, mas de ângulo de lançamento. você vai perceber que nem todo, você não pode jogar de qualquer jeito, você tem que jogar de maneira precisa, bem ajustada, finamente ajustada, em velocidade e em ângulo. Então, distinguindo nas equações matemáticas, aquilo que é colocado inicialmente e aquilo que é variável, já é um primeiro passo para você perceber o ajuste fino nas coisas, em qualquer situação. Um exemplo que eu gosto muito de usar é o Cristiano Ronaldo. Quem gosta de futebol vai ver que o Cristiano Ronaldo faz gols fantásticos de falta, por exemplo. Você acha que o Cristiano Ronaldo chuta de qualquer jeito? Claro que não. Ele vai chutar a bola com uma força bem ajustada, numa posição bem ajustada para a bola entrar na posição certa do gol. Ele não vai chutar a bola de qualquer jeito, ele vai chutar a bola de maneira bem ajustada. Tem até um vídeo sobre esse, não tem? Em algum lugar aí. Onde seria aí, Saulo? Provavelmente a gente vai colocar nas descrições do vídeo, né? O Lucas vai colocar aí aonde estaria esse vídeo falando sobre o Cristiano Ronaldo e ajuste fino. Isso. Então, assim, o ajuste fino é algo mensurável e ele faz parte da experiência humana. Não, mas Saulo, você esqueceu de dizer, aonde está esse vídeo da nossa garotada lá na Sociedade Brasileira do Design Inteligente, a TDI Brasil. O canal TDI Brasil vai estar lá o vídeo. A gente vai colocar o vídeo na descrição também, né? O canal TDI Brasil, para quem tiver interesse. Maravilha. Mas percebe, então, que o ajuste fino, Marcos, tudo bem que é percebido na ciência, na física, mas na vida cotidiana a gente percebe isso. Um exemplo desse, né? No futebol, e é, inclusive, a percepção de ajuste fino que faz a gente se impressionar. A gente fica impressionado com o gol do Cristiano Ronaldo, porque ele não chuta de qualquer jeito. Ele é um cara habilidoso. Quando você percebe o ajuste fino, é imediata a sensação de que algo surpreendente aconteceu, de que algo fenomenal aconteceu, de que há algo, de que há uma habilidade ali acontecendo. Então, o ajuste fino é uma percepção científica e que causa uma sensação de arrepio mesmo, de uma coisa impressionante em nós. E aí, Marcos, a gente estava falando de ajuste fino agora na experiência humana, mas se a gente olhar na física, vai perceber a mesma coisa. Na lei da gravitação, mesma coisa. Olha só. A fórmula também. Tem variáveis que podem mudar com a distância e vai mudar a gravidade. A massa do objeto que gera a gravidade é fixa, ou seja, ela é um dado. E vai ter um valorzinho ali, Marcos, um tal de gzão, uma tal de constante, antigravitacional que ela não depende de nada. Ela não depende da massa do objeto, não depende do lugar no espaço, não depende do tempo. Ela não depende de nada no mundo natural. Não depende. Ela não só não depende, como também ela tem um valor que, se você mudar um pouquinho, você desestrutura, desestrutura o universo como um todo. E aí, se estima, por simulação computacional, de que se você mudar o valor dessa constante gravitacional gzão em uma parte, em 10 elevado a 60. Esse número é mais fácil de explicar, né, Marcos? É o número 1 com 60 zeros. É um número bem grande, né? O número 1.000 tem 3 zeros. 1.000.000 tem 6 zeros. 1.000.000 tem 9 zeros. Quão grande é um número com 1.000.000? 1.000.000 e 60 zeros. Imenso. É muito. É quase inimaginável. Então, essa constante g da gravitação universal, que é uma força básica da natureza, né? É uma das quatro forças fundamentais. Se você muda essa constante gravitacional em uma parte, em 10 elevado a 60, você desestrutura o universo. É impressionante. Isso é um exemplo de ajuste fino na natureza, uma força fundamental da natureza. Bom, gente, olha, o papo estava super legal. Falamos aqui sobre teologia, matemática, falamos sobre as evidências claríssimas nesse ajuste fino, né, Sal? Mas o nosso tempo está se esgotando, né? Já acabou. Não sei se você tem um último exemplo qualquer ou você acha que a gente já, nessa hora, já deixou claro que a matemática é a linguagem de Deus. Olha, dá para falar de muita coisa, viu, Marcos? A gente falou aqui de alguns aspectos da natureza, mas a gente poderia falar de muitas outras coisas, né? Só mostrando uma outra coisa aqui, aqui tem uma lista de algumas outras propriedades, algumas outras constantes que seguem a mesma lógica do ajuste fino. Se você alterar essas constantes em pequenas proporções, você desestrutura o universo. aqui tem vários exemplos, né? E aí, como eu tinha falado, essas constantes, elas são separadas em que estão, algumas delas estão nas leis físicas que atuam hoje e algumas delas estão nas condições iniciais do universo. Se você for procurar, buscar isso na internet, você vai ver que existe um ajuste fino muito além da mera força gravitacional, mas em praticamente todas as constantes da natureza, seja elas de ajuste, seja elas nas condições ensinadas no universo ou nas leis físicas que atuam hoje, tá? Então, tem muito exemplo aí para a gente poderia falar, viu, Marcos? Bom, mas infelizmente o nosso tempo acabou agora, Saulo. Gente, foi super legal. A gente viu em programas passados, nós falamos sobre a cosmologia, falamos com Adalto Lourenço, falamos sobre a química com a Ana Maria Garzon, deu um show aqui de química orgânica sintética, falamos sobre Darwin na sala de aula com o Marcos, as evidências sobre registro fóssil e tudo mais. Hoje vimos sobre a matemática, essas equações fantásticas, esses números mágicos, esse ajuste para lá de fino, ultra, mega, super finíssimo, não é assim, Saulo? Evidências e mais evidências da boa ciência que fomos feitos prontos por um ser de extrema inteligência, um ser que tem bom gosto e gosta de seguir padrões, sequência de Fibonacci, a proporção áurea, estamos atolados e afogados de evidências que fomos feitos prontos, puramente, extremamente inteligente. Saulo, suas últimas palavras, considerações finais, rapidinhas no nosso programa. Gente, Marcos, queria agradecer por estar aqui, por fazer parte desse programa, Fé e Ciência, é uma grande honra para mim, falar desse assunto que é uma paixão minha de verdade e falar para as pessoas que, gente, a nossa fé cristã, ela não é uma fé cega, ela é uma fé que tem evidências. Quando Tomé chegou perto de Jesus Cristo, ele duvidou e Jesus Cristo não disse para ele simplesmente acreditar. Jesus Cristo mostrou as marcas dos pregos nas suas mãos. Então, Jesus foi um evidencialista, Jesus mostrou as evidências de que ele era o Messias, de que ele era o Filho de Deus, o prometido a Israel. Então, a nossa fé, ela é baseada em evidências. não vamos acreditar nas coisas simplesmente pela fé, vamos buscar as evidências da esperança que há em nós, na nossa fé. Então, existem aspectos do mundo natural que evidenciam a existência de um Deus que cuida de nós, que está de olho em nós, que nos traz paz, que nos traz esperança e que não olha mais o pecado em nós, porque Jesus já levou sobre si as dores que eram nossas, a justiça divina que seria aplicada sobre nós, Jesus levou sobre si. Então, aqui nós falamos nas evidências da existência desse Deus grande, maravilhoso, que deu Jesus para que nós fôssemos salvos. É nesse Deus que nós cremos, não é, Marcos? Sem dúvida. Gente, chegou no final. Nós temos que terminar esse bate-papo super legal, assista a todos os programas, nós temos o programa do DNA, da Rogério Aventura, o programa sobre a beleza, tem um programa que fala sobre a beleza, fantástico, não só as equações, mas a beleza, as cores, esse jogo fantástico, os dinossauros do Everton. Então, assista a todos os programas Fé e Ciência aqui na sua IPP TV e assista os próximos, vários e vários programas estão já agendados, pré-agendados, já vou falar alguns aqui, vamos trazer o Rodrigo Silva, o arqueólogo, o Michel São Borges vai falar por que crer em Deus, e olha, vários e vários, Ricardo Marques vai falar sobre mimetismo e camuflagem, Ricardo, estamos esperando você aqui, mais um programa Fé e Ciência, fomos feitos prontos por um Deus de extrema inteligência, isso percebemos pela fé e pela ciência, então, você gostou, esteja sempre com a gente, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo Fé e Ciência. Fé e Ciência